E aí, seu figura! Esses são os MR4, monitores de referência de baixo custo da Edifier. Uma marca que eu já falei aqui no canal e traz monitores, ou caixas multimídia até então, né? Que tem um custo mais acessível no Brasil. Quando eu falo monitores baratos, aí a gente fala de mil, dois mil, três mil reais. A galera fica brava comigo, né? Porque monitores são caros. Os monitores de verdade normalmente costumam custar a partir de quatro mil reais. E a promessa que esse par aqui de mil reais vai trazer pra você qualidades de monitores profissionais. É o que o site da Edifier diz. Aqui no site da Edifier tá falando algumas coisas que essa caixa tem, né? Tá falando que tem uma curva do sistema alemão, Kipo, GMBH, a curva mais plana necessária. Então, teoricamente, ela é uma caixa mais flat e agudos e graves equilibrados. Twitter de uma polegada e blá blá blá. DSP, processador de sinal digital. Isso quer dizer, então, que tem um processador aqui digital. Então, ele tem um conversor digital analógico pra que eles possam processar. Então, o equalizador que tem aqui dentro e a curva de compensação pra ela ser flat, digamos que ela é flat. Se ela for flat, ele tem um DSP trabalhando aí. Então, ele tem aí um sinal ruído de 99 dB. Isso é meio relativo, né? Falta informação aqui pra gente dizer exatamente qual que é o sinal ruído. E tem uma entrada balanceada que eu acho muito legal. Então, aqui é o primeiro ponto positivo das caixas. Sem contar que elas são bonitinhas, né? Fala a verdade. Cara, ela tinha preto e branco. Eu achei branco muito bonitinho. Então, eu comprei a branca. Esse review não foi patrocinado pela Edifier. Eu comprei com o meu próprio dinheiro. Eu falo o que eu acho. E, como sempre aqui no canal, quando o review é patrocinado, eu falo pra vocês que é patrocinado. E, mesmo assim, eu falo o que eu acho. Porque as empresas, quando mandam, eu coloco isso em cláusula de contrato. Eu vou falar o que eu acho e vocês não vão poder vetar ou aprovar o vídeo, tá? Então, achei as branquinhas muito bonitinhas. Combina muito bem com o Arthur e a Minilab, né? E acho que ficou um setup muito elegante no seu home studio, no meu home studio. Então, aqui a gente tem as saídas TRS. Dá pra ver aqui que você tem um par de saída TRS, incluindo também um par de saída RCA. Você tem controle de grave e de agudo. E aqui você tem o amplificador nessa primeira caixa aqui. E você tem nesse cabinho que manda pra outra caixa. A outra caixa não tem amplificador, como você pode ver. Não tem eletrônica aqui. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que a saída de ar do woofer aqui é por trás. E é uma das coisas que eu quero falar um pouquinho mais pra frente sobre essa caixa. O que quer dizer que ela é TRS balanceada? Quer dizer que se você tiver uma interface que tenha saída balanceada que nem a Minilab tem, você vai poder aproveitar desse sistema que vai te trazer uma proteção contra ruído. Então, a gente tem uma saída balanceada. Então, se tiver algum ruído de rádio, eletromagnético, o sistema balanceado é o ideal. Então, legal que eles já colocaram recursos profissionais de home studio e de estúdio numa caixa de entrada. Então, é uma coisa que eu gostei. Tá de parabéns, Edifier. Uma caixa de mil reais com entrada balanceada. Eu falei no começo de saída, né? Mas isso aqui são as entradas. Me desculpa, tá? Então, outro recurso que a gente tem aqui. Diafragma com mica adicional. Sei lá o que é uma mica adicional. Cone PP tradicional. Mantém audição suave, detalhes, blá, blá, blá. Tá bom? Tem aí um material diferente. É mais bonitinho. Parece mesmo mais uma caixa de estúdio. Mas, pra mim, é blá, blá, blá. Divisor de frequências indutivo-capacitivo. Então, crossover, indutivo-capacitivo. Hum, não sei exatamente o que isso quer dizer também. Talvez um engenheiro eletrônico saiba. Mas o que importa aqui é que ela tem dois modos de monitoração, né? O modo monitor e o modo música. Se você segura ela por um segundo aqui, ó. Não sei se dá pra ver daí, ó. Ele fica verdinho. É o modo música. Você segura por mais um segundo. É o modo monitoração. E se você segura por um tempo, ele desliga, tá? Então, ele normalmente já vem no modo monitor. Que é o que a gente quer usar nos nossos estúdios. Ela não tem Bluetooth, tá? Apesar de ser aí uma linha de preço de caixa multimídia. As caixas multimídia, eu acho que da Edifier com Bluetooth são um pouco mais caras. E tem monitores mais de entrada, assim, de outras marcas. Como o PreSonos, que tem Bluetooth. Acho que a Maqui também tem uma que tem. Enfim, outras marcas já estão fazendo esses monitores de entrada. Porque eles perceberam que é um nicho de mercado importante, né? Um monitor de 4 mil reais no Brasil fica difícil pra muita gente. Mesmo porque o que eu sempre falo no meu canal é que você quer um monitor de referência? Vai gastar? Faz um tratamento. Porque senão você tá jogando o seu dinheiro fora, tá? O ideal pra ter monitores de verdade é ter tratamento de verdade. Que é o que mais vai influenciar no som do seu estúdio, tá bom? Eu ensino a fazer esses painéis. É super fácil. Vou deixar um link aqui no meu canal. Só se vocês colocassem painéis acústicos. Não precisa nem colocar aqueles gringos, que provavelmente vai aparecer o meu vídeo. Mas coloca aqueles gringos, né? Que vai que aparece outro vídeo aí. Olha só. Mesmo com caixa de estúdio um pouco mais barata, se você usar uma ferramenta de masterização profissional, eu tenho certeza que as suas masterizações vão ficar mais balanceadas. Eu uso o Lender Studio, que vai te entregar masterização ilimitada dentro da plataforma do Lender. O novo plugin de masterização SE, que já vem no plano estúdio. Distribuição digital ilimitada. Você distribui quantas músicas você quiser e os royalties são 100% seus. Mais de 2 milhões de amostras de loops e samples livres de royalties. Vários plugins e instrumentos virtuais. Ferramentas de colaboração. Cursos prêmios. E mais de 4 mil reais em extra. Agora, se você já tá levando produção musical a sério, o Studio Pro é o pacote pra você. Que também vai entregar masters em Wave e HD Wave ilimitadas. E o novo plugin de masterização PRO, que vai ter controles super avançados. Beleza? Esse é o pacote que eu uso pra distribuir e masterizar minhas músicas. E aí, outra coisa que eu gostei também, que elas têm aqui o botãozinho de liga e desliga, né cara? Esse liga e desliga aqui e o volume na frente. Parece que é uma bobeira, mas faz uma grande diferença, tá? Se você tá com um setup mais simples, mais ainda, né? Porque se você não tem interface de áudio, isso aqui vai servir como control room. Você vai poder controlar, colocar um fone, você vai poder até colocar um auxiliar aqui, que na verdade não é um recurso muito de caixa profissional, mas é uma coisa legal. Mas o fato de você ter o botão de power na frente e o volume na frente, sim, vai melhorar o seu workflow, principalmente se você não tem uma interface de áudio, que vai fazer esse papel aí de ter o amplificador de fones na sua mão e ter aí os volumes na sua mão, tudo bem? Então, outro ponto positivo aí pra Edifier. Ela vem com alguns cabinhos bem simplesinhos, tá? Nada demais. O RCA é de guerra e o P2. E aqui a gente tem as especificações técnicas, tá? Saída de potência 21 mais 21 watts, né? De 60 a 20k seria a resposta de frequência. Relação sinal ruído, 85 dBA. Já lá em cima tava falando 99 db. Aí, então assim, as informações aqui, elas estão contraditórias, tá bom? O tweeter de 1 polegada e o ufer de 4 polegadas, tá? 110, 220 bivolt automático, beleza. Pra quem mora em outros lugares do Brasil que não tem 110, você já tá aí no automático, muito bom. Agora, uma coisa que eu vi aqui no vídeo deles, né? Eu vou dar o play aqui só um pouquinho, porque sabe que hoje conteúdo, né? Você não pode usar conteúdo de ninguém, né? Pode reduzir a frequência até 60 hertz. Pode reduzir a frequência até 60 hertz, Edifier. Usando vozinha de AI. Aí você me ferra, né? Pode reproduzir. O time de marketing aí tá de parabéns, hein? Então assim, você vê, informações contraditórias e informações jogadas sem ter muito cuidado com o que a pessoa tá falando. Por quê? Porque o consumidor final não entende, não sabe o que é isso. Você pode falar qualquer coisa. Por isso que essas palavras todas que eles colocam aqui não me dizem nada. O que que me diz? Número 1 são os recursos quando eu vejo. Número 2 é o som. E aí a gente vai pra segunda parte do review. O que que eu achei do som dessas caixas? Olha, pelo preço, é ok. Gostaria de um pouco mais de volume. Gostaria de um pouco mais de grave. E eu não sei desse flat deles aí. Eu, assim, escutei outras caixas da Edifier mais baratas, que eu gostei muito mais do som. Só que essa caixa tem alguns recursos de home studio que outras caixas não tem. Então assim, vou fazer um teste aqui, que não é o teste ideal, tá? Não é o teste mais científico, mas vai rolar. Eu vou pegar aqui dois microfones, já tem um aqui. Vou tirar o meu microfone do lapela e vou colocar aqui. E vou tocar uma música. Vou tocar a minha música. Vou tocar a guitarra bem alta. Vou deixar aqui, mais ou menos, na mesma distância. Pra você, talvez, não pareça que tá na mesma distância e não tá alinhada porque a câmera tá angulada. Mas eu garanto pra você que está. Vou tocar um pedaço da minha música aqui. É um single meu. E você vai escutar mais ou menos como essa caixa tá soando aqui na minha sala. Tá bom? Eu quero deixar um legado Que fique bem claro pra ti Que eu me sinto incomodado Fazendo barulho Enchendo seu sal Mas só hoje Hoje até a minha vez Cara, na minha opinião Eu gostei da imagem estéreo das caixas A resposta transiente é ok Talvez melhor do que de outras caixas da Edifier que eu já escutei Mas eu não curti muito o som das caixas Com certeza falta grave E se a gente for comparar com a R Com essa aqui, ó R1280 Essa aqui lá tem A saída de ar do woofer Na frente O que deixou o grave bem mais presente Ficando muito mais próxima Ah, eu tô longe do microfone Mas você tava me escutando, né? Deixando ela muito mais próxima Dos monitores que eu tenho aqui no meu estúdio Então, voltando aqui E aquela caixa ali tem uma versão dela mais barata E aí, será que vale a pena? Cara, vale a pena é muito subjetivo ao seu bolso Vai depender muito o que você quer fazer O quanto você pode gastar O que mil reais significa pra você no seu home studio O que você pensa em investir no futuro Assim, se você pensa que é o máximo que você pode investir Talvez seja uma caixa legal Pra você usar no seu home studio Vai dar pra você trabalhar Vai te dar o conforto Eu sempre recomendo ainda Fones de referência, tá? Mas não vão ser as caixas definitivas, né? Se você quer trabalhar com isso mais profissionalmente Agora, se você Quer trabalhar profissionalmente Eu tentaria pegar umas caixas melhor Hoje em dia De repente, vale a pena você juntar um pouco mais E pegar as novas Yamaha Que tem a HS3, HS4 Acho que a HS3 você vai conseguir mais ou menos por R$1.800, R$1.900 no Brasil Quase o dobro, sim Só que é de uma marca tradicional Que eu venho fazendo monitores há muitos anos Vai te entregar esses recursos profissionais E provavelmente vai ter um som melhor Eu digo provavelmente porque eu não testei ela ainda Escutei ela na loja E é difícil você saber e comparar com o que você conhece Com o seu ambiente Quando você tá na loja, tem uma caixa ali do lado da outra Então assim, me pareceu uma caixa decente Mas em termos de volume, vai ter mais volume Agora, vale mais a pena essa aqui Ou a RD? Cara, você vai ter que se inscrever no canal Fazer muito barulho aqui Pra eu ter que fazer essa comparação Porque antes de fazer uma comparação prática Fica difícil eu falar pra você, né? Eu não tenho uma memória auditiva tão perfeita assim Pra conseguir lembrar exatamente do som O que a minha memória auditiva diz É que a outra tem muito mais som A outra eu comparei com os meus monitores de referência Se você fizer muito barulho aí Talvez eu também compare essa aqui com os meus monitores E com a outra, com a RD Mas você tem que fazer muito barulho aqui no comentário Você vai ter que se inscrever no canal Você vai ter que me seguir no Insta Pra seguir as cenas dos próximos capítulos E se você quer aprender, né? Produção musical É o curso mais completo do Brasil o meu Os cursos que vêm aqui desde 2008 Eu tô fazendo cursos online, cara Na primeira versão de curso online Então eu sou ancião do curso online no Brasil Não sou do áudio, mas em todas as áreas, né? Porque em 2008 quase ninguém fazia curso online no Brasil Então assim, mais de 10 mil alunos formados Eu tenho curso certo pra você Que eu vou te ensinar a montar, a gravar, a mixar, a masterizar Eu vou ter o maior prazer de te ajudar, beleza? Se não, dá uma olhada no meu guia de equipamento Tem os links, tanto da MR4 quanto da RD Eu diria que essa aqui é uma caixa 6,5 Em termos de nota Lá tem as notas de todos os equipamentos Que eu recomendo com comentários E até 4 links diferentes Pra você comprar no lugar mais barato Beleza? Se você comprar o meu curso Tem acesso a minha planilha de montagem de Home Studio Onde você vai poder planejar o seu setup E vai poder otimizar ao máximo aí o seu tempo E o seu dinheiro Tudo bem? Beleza? Links aqui na descrição Se você quiser saber mais sobre o curso Se tiver qualquer dúvida, me dá um toque Se você quiser ver mais vídeos sobre caixas Eu vou deixar aqui E me segue no Insta Grande abraço Como sempre Te vejo no próximo vídeo Tchau